Olá a todo mundo! A receitinha de hoje é cocada do diet. Em um copo com água, acrescente a maisena e misture bem. Em seguida, leve ao fogo brando todos os ingredientes, mexendo bem até formar uma pasta mole. O ponto é quando começar a desgrudar do fundo da panela. Unte uma forma com margarina, coloque colheradas da cocada e deixe esfriar. Então é isso! Eu espero que vocês tenham gostado da receitinha diet. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal para receber novos vídeos. Não deixe de comentar aqui embaixo. Milhões de beijos e até o próximo vídeo! Tchau!